A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da personalidade do pai, chamamos pessoal. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito espiritual do filho, chamamos espírito. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito da mente do agente conjunto, chamamos mente. Mente como um atributo do espírito infinito, e mente em todas as suas fases. A toda e qualquer coisa que é sensível ao circuito material da gravidade, centrado no paraíso inferior, chamamos matéria, matéria-energia, em todos os seus estados metamórficos. Energia é um termo que usamos em um sentido inclusivo amplo, aplicado aos reinos espiritual, mental e material. Força é também usada assim amplamente. Poder tem o seu uso geralmente limitado à designação do nível eletrônico da matéria, no grande universo, que é sensível à gravidade linear ou material. Poder é também empregado para designar soberania. Não podemos atermos a vossas definições, geralmente aceitas de força, energia e poder. Há uma tal pobreza de linguagem que devemos atribuir significados múltiplos a esses termos. A energia física é um termo que denota todas as formas e fases fenomênicas do movimento, seja de ação ou seja de potencial. Ao abordarmos as manifestações da energia física, geralmente usamos os termos força cósmica, energia emergente e poder do universo. Essas expressões são empregadas frequentemente como se segue. A força cósmica abrange todas as energias que derivam do absoluto inqualificável, mas que até o momento não reagem à gravidade do paraíso. A energia emergente abrange as energias que reagem à gravidade do paraíso, mas que ainda não são sensíveis à gravidade local ou linear. Esse é o nível pré-eletrônico da matéria-energia. O poder do universo inclui todas as formas de energia que, conquanto permaneçam ainda sensíveis à gravidade do paraíso, são sensíveis diretamente à gravidade linear. Esse é o nível eletrônico da matéria-energia e de todas as evoluções subsequentes. O que é o nível pré-eletrônico da matéria-energia é o nível pré-eletrônico da matéria-energia.